Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. No comentário de hoje, o nosso especialista em política e economia, Gustavo Duvalli, comenta sobre a repercussão da entrevista que o Lula deu a respeito da economia do Brasil. Olá, amigos. Sem dúvida, o grande evento de ontem foi a entrevista que o presidente Lula concedeu a rádio CBN e confesso que me surpreendi, principalmente com o tom grave do presidente, agressivo, coisa que não é normal no presidente da república, ele sempre foi uma pessoa ponderada, contra o presidente do Banco Central e o Banco Central como um todo. Efetivamente, eu achei um certo exagero e o presidente disse que o Brasil está crescendo, está com a inflação baixa, e isso é verdadeiro, mas que não estava melhor por causa do Banco Central. E aí desceu o pau no presidente do Banco Central, dizendo que ele tem tendências bolsonaristas, de direita e tal, e que está jogando contra o governo, contra o país, o que eu não concordo. Eu acho que o país está nessa condição, que é boa mesmo, pelo menos por enquanto, graças ao Banco Central, que conseguiu controlar a inflação. Porque o presidente fala que ele pensa primeiramente nos pobres e esquece que a inflação só é ruim para os pobres, para o rico é muito bom. Outro equívoco que eu acho que o presidente cometeu é que ele generalizou. Ele disse que os empresários são todos culpados pelos subsídios que o governo dá. Em primeiro lugar, eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil dá subsídios mais do que deveria. Existem efetivamente setores na economia brasileira que precisam de subsídios. Um exemplo é o algodão. Agora, será que a soja precisa de subsídios? E o subsídio taxa exatamente os mais pobres, porque quem vai pagar? Se um determinado setor tem uma isenção de imposto, quem vai compensar isso são os mais pobres. Hoje em dia, por exemplo, se você pegar um exemplo, um empresário que tem muitos imóveis paga menos imposto de renda do que um assalariado que ganha, sei lá, 10% a menos do que ele. Efetivamente, isso tem que ser olhado. Mas não é como o presidente disse, que todos os empresários estão usufruindo de subsídios. Não é verdade. Então, em síntese, eu acho que o presidente usou o presidente do Banco Central como bode expiatório de tudo de ruim que puder acontecer no governo daqui para frente. E nós vamos ver qual é o próximo bode expiatório, porque o mandato do presidente do Banco Central termina no dia 31 de dezembro. O novo presidente, sem dúvida nenhuma, vai ser um indicado pelo presidente Lula. Grande abraço a todos e até amanhã. Deus te abençoe.